É falta, é falta, quem conta pra mim é o Zé Wilson Bezerra, fala garotinho Muito bem, jogo em andamento, foi cobrada a falta pra equipe vermelha, sabe o jogo que segue? Vem descendo a equipe do vermelho, chegou ali por baixo, o setor defensivo da equipe do azul Chegou tirando, tira tudo, tira porque vale, vale uma vitória depois de 6 anos Depois de 6 anos, vale uma vitória, chega aí perto do van Zé Wilson Bezerra e pergunta Tá com quantos anos que saiu o vitorioso? Tá com 6 que a gente faz a cobertura e todos os anos dá empate, né garoto? Exatamente, Pablo Leite, acho que as 3 vezes que a gente teve aqui, pelo menos na minha presença, foi 3 empates É o 6º ano, né garoto? É o 6º ano já, é o 6º ano e todo ano dá empate Quem gosta aí perto do van, tá aí na sua frente, você vai trazer essa informação Chegou ali por baixo, vem na marcação, vem ali na marcação, tirou a remessa lateral É a remessa lateral, a forma da equipe do azul lá do lado direito, já se preparando para a cobrança Já se preparando para a cobrança, traz a informação, garoto Eu acho que nem o Olivan sabe, viu? Faz tanto tempo que saiu o vitorioso, ele estava empate, né? É verdade O professor sabe da informação, o que ele chamou, fala garoto Terminou, terminou, é com vocês aí embaixo, garoto, terminou a vitória É vitória da equipe do azul, é vitória da equipe do azul depois de muitos e muitos anos Mas é, pai, muito, que joga na prisão O treinador, maravilhoso, com jeito tranquilo É com vocês, vai continuar aí embaixo Professor Pedro Alves, vai daqui, vai Muito bem, fabulente, velhado, 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 velhado E o gol está sendo essa aqui O fã, quem você atribui os 200 vitórios da sua equipe hoje Na caia de 1-3-0, quem você atribui? Eu atribuiu a opinião estática do meu time Que fez o que foi para a aposta a se feita A proposta é justamente essa Escolar a velocidade e deixar o adversário para a aposta de bala A gente sabia que um ou outro ia entrar Então a gente treinou para jogar assim E juntamos assim, com os galistas, sempre pensado positivo Gilvan, muito obrigado e boa comemoração, fabulente É você ligado com a vitória Ô professor, pergunta aí, a gente se ele lembra Qual o tempo que está, que saiu um vitorioso nessa partida Ô professor, seis anos está caindo, mas a cobertura é nada, viu Se sabe, o jogo bonito é bom Mas isso é interessante O jogo tem pegado aqui no geral, né O jogo tem pegado aqui no geral Mas não tem briga E aí, tá lá, está tudo aqui Eu gostaria de estar no país, né Mas o jogo é a gente também por isso, sabe A gente está atribuindo A gente está em parabéns para o final Professor, o professor, o Zé Wilson está lá com o Van Lá embaixo, o Zé Wilson, é com você, garoto Procura já outro, professor Muito bem, fabulente Estão por, com o clima do Van Que mantém essa travessão aqui Eu convoco ele de muitos, muitos anos Ô Van, hoje não deu para o que termina Mas parabéns aí por essa futura Por esse jogo maravilhoso Obrigado, Deus O Zé Wilson, o Zé Wilson, o Zé Wilson É com você, garoto Zé Wilson, depois dá um pulinho aqui para frente Para bater um papo com o pessoal que patrocinaram Esse grande acervo aqui É com você, professor Muito bem, fabulente Ouvintes da Show de Bola Nisa Melhor do jogador Que é um seto de número Trâmis Da equipe O azul O Naldinho Nandinho Nandinho A que você atribui Que avaliação você faz Desta boa vitória De este aqui Para o Pagadinho Tenta a zero Boa panha de redação Aqui no Show de Bola Nisa Bom, o nosso time vinha Desfocado O jogador Tem um tempo para jogar Outro É, tá, tá Dá um pulinho aqui Para vir para o outro Jogamos com o Rasta Desde o início ao fim É, muitas faltas No jogo E, mas Nossa determinação Do azul Saímos o vestidor É isso aí Azul 1-0 Pronto Muito bem Ok professor Deixa comigo Se tiver mais alguém Vem para cá Vem para cá Professor Vem dar um pulinho Aqui para frente Porque vamos bater um papo Com o pessoal Que organizaram Quero total apoio Os vereadores Aqui conosco Quero total apoio Para a realização Desse evento Jair Wilson Valeu Van Aquele abraço Eu gostaria de convidar Vocês aqui para frente Para a gente bater um papo Para a gente bater um papo Você está lá Da organização Do campeonato da frente Jair Wilson Por favor O professor está chegando aqui Para a gente Bater esse papo Para a gente falar Tchau Tchau